Fala galera, pois bem, então é... O vídeo a seguir é maço-pimpa que tomada perto da cama, então por um dizer que o vossa senhoria poderia deixar o like pra ajudar, porque tipo... Se você não deu like, o YouTube vai achar que você não gosta do meu canal, mas eu sei que você gosta do meu canal, porque afinal você clicou no vídeo. Então deixa aquele likezinho por favor, e toca o sininho também. Beijo, te amo, bom vídeo. É, aqui tá, tá aqui do jeito. Tá, bora. Tá, vai lá, beleza, você começa, vai lá, vai lá. Aperta a mão na preta. Ah, é só puxar? Mais fácil, gente. Vai lá, vai. É, você lê a carta, e aí você joga ela na mesa depois que a gente ficar usando o alt pra ler, vai. Então, qual o mais tocante? Tantantã ou tantantã? Joga a carta preta na mesa, vai. Vai, Aquário. Qual é o mais tocante? Trabalho honesto é no governo, ou tatuar um pêndice nas costas? Nossa senhora. Crocante, tipo, no carro. É, o que é? É, não, é só que tinha que... Oi, Arthur, eu tenho uma perfeita aqui. Você só arrasta cada vez. Você só arrasta e joga. Qual é o mais crocante? Nossa, esse aqui é muito... Vai, mano, esse é o jogo. Vai, então. Bateu, o gato morto, essa parada. Caralho, que horror, velho. É muito... Ah, esse aqui é muito caralho, esse aqui. Gando. O que é mais crocante? Transar com uma gabrita? Ou comer terra? Não, não é terra. É cocôzinho na gabrita, vai ser crocante mesmo. E a terra também. É terra, você. Ah, aí, aí ferrou, velho. É, o que é mais crocante? Descobrir que estupro não é o nome de um bolo. Ou humilhação sexual. Eu só quero descartar, porque convenhamos, né? Caralho, essas aí. Caralho, essas aí. Caraca. Mas, Elencio, você escolhe. Hum... Ixi, eu vou no linho, aquário. Acho que eu vou no linho, né? Tá, então pega a carta preta e entrega pro linho, assim. Linho tem um ponto. A gente vai contar pelas cartas. Agora cada um compra mais duas. Lá do deck branco. Caralho. Puta que pariu, Xamã. Ai, eu comprei uma mais. Ai, é bom, hein? Que velho, velho. Tá, agora o aquário que lê, vai, aquário. Ah, né? Só que ia seguir você, mas beleza. Tentei roubar dinheiro, mas o super apareceu e bateu em mim. Ah, tentei roubar dinheiro, mas o super apareceu e bateu em mim. O super herói. Super o quê? É, então super o quê? Vai, deixa eu não. Você começa. Tentei roubar dinheiro, mas o super aquecimento global apareceu e bateu em mim. Ah, cara. Poderes de fogo, né, mano? Tentei roubar dinheiro, mas o super Alemanha apareceu. Mas o super Alemanha. Tentei roubar dinheiro, mas o super Homem Maléfico com roupas maléficas apareceu. Caralho. Caralho. Bate, mano. Bate, mano. Tentei roubar dinheiro, mas o super Guerreiro Social apareceu. Caralho. 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 Vocês podem participar hoje a rodada da Zaza. Vamos jogar o dessa meta. Pega quatro aí. Quatro cartas brancas. Aperta número quatro em cima do Doc. Agora eu consigo ficar de frente. Nossa senhora. Esse é o lugar de de frente, hein, galera? Caralho. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, mano. Só as coisas. Mas é mais fácil, Doc. Só apertando o número quatro. Agora uma preta. Deixa eu pegar mais um aqui, vai. Deixa eu pegar mais uma. Vamos, xamã. Você pega a carta agora. Quem ganhou o ponto nessa? Foi o The Ness. É, o The Ness. Beleza, beleza. Pode dizer qualquer carta mesmo? Qualquer carta. Qualquer carta. Não é porque se tem uma carta aqui, desgraça. Lula é inocente porque... Vão pular. Nossa, como é que eu vejo o que que tá escrito na minha carta? Vai lá. Você tem que flipar da F nas cartas. Como? Da F. Just to suffer. Ah, não viu nada. Hum, qual que é o negócio mesmo? Deixa eu ver. Não, porra. Caralho, o que que é? O cara nem leu. É, então. Lula é inocente porque rede globo. Não tem nada aqui na minha mão. Nossa, tem dita. Você pode falar, tipo, por causa da rede globo. Coisa assim. É, você pode apresentar, entendeu? Olha aí, ó. O Lula é inocente porque a culpa é do PT. Ah, nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Vai, beleza. Ah, outro cara tá aqui. O Lula é tipo, por causa de fungos. Que delícia, velho. Ai, como é do PT. Na lança daí. Vai, Jodos. Você tem que tá com uma carta que combina com a frase. Repressão. Ah, por causa da repressão, tá. Vai, Zaza. Olha isso. Ah, Lula é inocente porque se tá na internet, é verdade. Chega, povo. Tá! Tem que voltar. Tem que dar a carta pra quem eu acho que ganhou. Esse disse, velho. Se o ventilador sair no microfone aí, vocês avisam. Ai, cara, eu tô muito desciaio, velho. Meu Deus, olha essas cartas que eu pego, velho. Quem for presidente, quando for presidente, criarei o departamento do... O departamento do ouro que Portugal... Quando for presidente, vou criar o departamento da Igreja Universal. Foda esse estado laico, né? Eu tinha mutado, foi mal. Olha a cara dele ali depois de ter falado, tá ligado? Faz azar. Quem que tá dentro do avião? Caralho, velho. Sério, eu tô me sentindo no... Diga aí o... Quando for presidente, criarei o departamento de... Masturbação feminina. O departamento do pai de família. Não gostei disso aí, porém apoia. Quando for presidente, criarei o departamento de... Dançar com uma vassoura. Ah, entendi, cara. Ai, meu... Vai ali. Ah, mano. Eu tô entre esses três aqui, né? Toche, apaga a pirâmide. Recomenar o nosso ouro, velho. É, sua Toche. Eu apaga a pirâmide. Não sei, mano. Mano, ouro, ouro é muito bom, né? São Paulo. Me dê um ponto no Cartas. Olha a história como é loucura. Valeu, Portugal. Uhul. Mas agora que tem essa carta, o triunfo, o trunfo. Sou eu que lê agora, né? Amado. Você sabe ler? É, deixa eu pegar a carta do filho. Ruê, ruê, ruê é uma maneira dos brasileiros dizerem... Vai, ô ô ô ô, beleza. Nossa, esqueci de comprar uma carta. Hum... É uma maneira dos brasileiros dizerem gravidez na adolescência. É uma maneira de os brasileiros dizerem PÉ ENTREM Que horror, velho! Que horror, velho! Por que eu ri tanto dessa? Caralho, eu morri demais, velho! É pra pegar pesado, vocês chamaram o cara certo! É uma maneira de os brasileiros dizerem Virgindade! Entendi! É uma maneira de os brasileiros dizerem MEU PAU! Caralho, é muito DR mesmo, mano! O que que é isso, MEU PAU? É muito brasileiro isso! É que, mano, tá muito boa a minha, vai ser só pra complementar. É uma maneira de os brasileiros dizerem QUEIJO QUENTE! É uma maneira de os brasileiros dizerem RODIZIO DE PIROCA LIVRE POR 5 AIS! Nossa Senhora! É o meu pau! É tipo, similar ao do aquário, só que não é só o meu pau, é o RODIZIO DE PIROCA! É o meu bom pet! Ah, é o RODIZIO DE PIROCA vai levar, velho! Deu pé em Hitler, velho, que isso! Não, mas é piroca, né mano! Brasileiro falaria piroca facilmente, velho! Com certeza! Não, mas é! Tipo, capim de brasileiro! Aí em torno, a gente tá com os nossos caras em torno! Ah, mano! Vai, Delece, de novo! Pega aí, Sassá! É, você de novo! É eu? Tem que pegar uma branca! Ah, tá, beleza! Nossa, mandaram a rotação, velho! Essa é a sua, deixa de sair, vai! É a vez de quem agora? É agora de Derece! Morte por... Nossa, é... Ah, eu tenho uma perfeita! É eu? Morte por... Bota mais 18! Tem que ter mais 18! Morte por... Morte por... Apocalipse! Morte por... Morte por... Declarar um jihad! Tem! Morte por... Morte por... Suzane von Richter! Não acredito! Meu Deus, mó coringa, velho! Caralho! Morte por... Morte por lambeira a cabeça de um rato! Entendi! Nossa... Morte por... Morte por assobiar nos Jogos Paralímpicos! Entendi! Te mataram na porrada, sei lá! Jogo Paralímpicos, os cara tem boca ainda, velho! Pois é! Morte por assobiar nos Jogos Paralímpicos! Tira da carta, pô! Nossa, muito melhor! Do Linha achei a Peter! É, do Linha achei a mais... Tá, vai, Doc! Pega uma preta! Tchau!